Pod Bill na tela do YouTube e nas plataformas de podcast. Que bom, com certeza tem milhares aí de criadores, tanto no YouTube. E você que está aí na plataforma preferida de podcast, com certeza está viajando. Qual criador não vai estar aí viajando, escutando no mundo das aves? Imaginem só, você viajando, escutando entrevistas, vendo aí cada coisa boa que cada um tem. Cada criador tem uma dica diferenciada. Olha que coisa maravilhosa, hein? Até eu estou impressionado com o Pod Bill começando mais um encontro, mais uma entrevista. E eu tenho um cara aqui que está feliz, está alegre, está agitado daqui a pouquinho na tela. E também aí para vocês que estão nas plataformas de podcast. Antes, vamos agradecer de coração aí aos nossos apoiadores. Ampligem, o melhor laboratório do Brasil. Acesse ampligem.com.br. Faça exame de sanidade. É muito importante aí para as suas aves. E ainda você pode usar o Bill Desk. Vai ganhar desconto, hein? Olha que coisa legal. E o meu amigo Wanderlei Miranda, da shockmaster.com.br. Lá tem UTAs e chocadeiras da Shockmaster. E agora também da Brince, que é uma das melhores chocadeiras do mundo. É só você acessar shockmaster.com.br. No carrinho de compras também o Bill Desk dá desconto para você, criador. Nutribiótica. Anote aí, pessoal. Nutribiótica. Um abração lá para o André. Também para o Celso. Extrusadas diferenciadas. Para você ter uma ideia, daqui a pouco eu vou entrevistar um criador aí de parceriforme silvestre. A Nutribiótica, ela faz a extrusão com insetos. Prestou atenção? Muito maravilhoso, né, pessoal? Novidade, então. Se você quer saber mais, é no arroba Nutribiótica Oficial ou entrega para qualquer parte do Brasil na Nutribiótica.com.br. Também o nosso amigo Paulinho do www.penafirmecomercialpenafirme.com.br com mais de 3 mil itens para a sua ave. E entrega para todo o Brasil. Estou enrolando a língua, pessoal, porque é muitas entrevistas, mas eu vou ajeitando aqui. Entrega para todo o Brasil, então, o Comercial Pena Firme. E, claro, que está com nós o Pablo, o Pablinho, hein, seguindo firme com o Bill, tanto no YouTube como também nas plataformas de podcast. O arroba Zovete. Quer abrir um criadouro comercial ou um mantenedouro? Tem uma equipe completa, pessoal. É só entrar no arroba Zovete que ele vai assessorar e abre para todo o Brasil. Liminha, está pronto aí para a entrevista? Tudo certinho? O Joãozinho está firme lá para os bastidores? Tudo certo? Podemos colocar na tela o bonitão agora? Vamos lá. Está aí, pessoal. Agora na tela, então, do Podbill, criador o Reis. E é Maurício também. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito com essa oportunidade de poder explanar bastante nosso trabalho. que vem o dia-a-dia de criadores, principalmente o meu Silvestre. Olha só. É Maurício, pessoal. Maurício Rei Silva. Esse eu não vou me esquecer. Não é a Liminha, que o Liminha é Maurício. Mas assim, me conta. Eu quero saber de você. Olha que coisa legal. Ele chegou nem a trazer o celular, cara. De tanto que ele é requisitado na empresa, ele falou. É o Maurinho agora para o Podbill. Olha que maravilha. Antes, vamos brindar aqui. Uma boa entrevista. Conseguiu lá, Maurício? Conseguiu? Olha o brinde aqui, pessoal. Ah, isso é para valorizar esse mundo maravilhoso da ornitologia. Mas, Maurício, me conta aí. Quero saber da tua história. Como que começou essa paixão? Pessoal, ele cria duas aves aí que são as que dão mais audiência para o nosso canal. Tem vídeos aí de trinca-ferro com 250 mil visualizações. Vídeos de canários da terra com 190 mil visualizações. E ele cria, pessoal. Ele cria trinca-ferro e canário da terra. Me conta como é que começou esse gosto. Como é que você entrou para esse mundo dos passeriformes silvestres? Me fala aí. No início, um passado bem distante ainda, né? Meu pai era criador. Eu, de criança, eu recebia presentes. Era pássaros. Claro que era na variedade. Era vários pássaros. Gostava de ter variedades naquele início. Eu sempre gostei. Comecei com canário, não vou dizer, um canário do reino, né? Para aprender, ter esse feeling, né? De entender como é uma criação. Porque o canário, ele é mais fácil para criar. Então, eu aprendi lá de... Antigamente, né? E fui fazendo esse trabalho. Aí, meu pai, ele começou a construir os viveiros. Assim, geral, para todos os pássaros, né? Construiu. Eu comecei a gostar de um. Eu falei, vamos comprar esse. Vamos pegar esse e outra espécie. Ele gostava muito de pintar silva. Nossa, era apaixonado. Sabiá, adorava. E isso, eu fui criando. Fui gostando de todos, né? Depois, eu fui direcionando. Mais ou menos, deve ser o quê? Uns 15 anos que eu comecei a ser profissional. Comecei a criar. Comecei a trabalhar mais personalidade. Mais genética. Porque, assim, a gente tem que buscar os melhores. E criar com os melhores. Vai dar resultado? Em partes, a gente entende que isso vai evoluir. Vai evoluir. Você tem evolução. Agora, tem que criar com coisa boa. Se ele vai desenvolver o que a gente quer, é mãos de pessoas que têm essa capacidade de desenvolver o pássaro. Certo? Hoje, eu estou comercial. Já vem aí seis anos. Em casa, eu tenho 24 viveiros que só ficam fêmeas de canários. E tem fêmeas de trinca. Só ficam elas. O macho, ele vai galando. Os galadores. Galadores. Os machos lá, galadores. Eu já distribuo com elas. E aí, eu vou criando. Em média, mais ou menos, eu não sou de criar muito em volume. Eu prefiro criar pouco e mais direcionado para que eu tenha um desenvolvimento melhor. Então, assim, é em torno de 40, 50 filhotes de trinca e de canário, uns 15, 20. É isso. Essa é uma história. Essa é a história, pessoal. Só depois nós vamos conversar tanta coisa boa aqui com o Maurício. Mas assim, eu costumo falar nos meus vídeos, nas nossas lives, visitando a Criadores, que se você quer dar uma boa herança para o teu filho ou tua filha, apresente uma ave. Porque você não vê, pessoal. E eu visito o Brasil inteirinho. Todos os cantos do Brasil. E eu não vejo nem uma pessoa envolvida com aves. Criadores sérios, sabe, pessoal? Aqui não estamos falando de traficantes. São criadores sérios, né? Seguindo sempre as leis aqui do nosso Brasil voltados à ornitologia. E você não vê nunca, Maurício, uma pessoa envolvida com aves que seja uma pessoa que está para o lado ruim da vida, né? Ou ligado a drogas, ou ligado a coisas ilícitas ou coisas ruins. Então, não sei a tua opinião, mas apresente uma ave, né? Para o teu filho, tua filha, teu, sei lá, sobrinho. Eu acho que é maravilhoso isso, né? Assim, a criação, ela me fascina, sabe? Eu comecei principalmente, eu comecei principalmente, assim, a criar porque eu gostava de criar. Isso é bem a paixão até hoje, né? Porque agora a gente ficou mais profissional, mas eu gosto de criar. Então, assim, apresente um pássaro, assim, torneio. Levo filho, levo filha, esposa, vai comigo tudo uniformizado, entendeu? Então, assim, vai para mostrar o trabalho que nós estamos fazendo. Eu fico, assim, muito, assim, até contente porque o trabalho que eu venho fazendo de anos, hoje eu tenho um resultado com a própria minha criação estando desempenhando em nossos torneios, né? E estão dando muita revelação. Então, eu fico muito contente. Eu estou no caminho certo, estou no trabalho certo. Então, assim, sempre correto. Não precisa fazer coisa errada. Faz a coisa certa. que pode ter certeza que lá na frente o resultado vem. E é tudo bonitinho, viu, pessoal? Vocês que estão no YouTube vão acompanhar aí a camiseta, o criador, o reis. Tem uma coroazinha lá, achei muito legal. Tem uma foto de um trinca-ferro e de um canário da terra. Eu estou só demonstrando para quem está nas plataformas de podcast. Vai só ouvir, nossa, não vai ter imagem. Mas eu já demonstrei como é que é. Começa por aí, pessoal. Organização. Então, comece certo. Mas, Maurício, você criando essas aves maravilhosas que chamam muito a atenção, me trazem muita nostalgia. Quem na sua vida lá não teve um canário da terra ou um trinca-ferro, né? No teu caso, que você tem lá na sua criação. Mas como que é isso? O trinca-ferro, vamos falar de um a um, né? Certo. Me fala um pouquinho do trinca-ferro. Como é que você procede lá dentro do criador reis para você ter uma genética boa? Porque você trabalha muito fibra, né? Com certeza, é em campeonato. Sim. Como que procede? Como é que é o manejo de tudo isso no dia a dia com o trinca-ferro? O trinca-ferro é bem sensível. Assim, a criação, ela tem essas diferenciações, principalmente de pássaro. Muitos falam assim, ah, já vou criar. Não é bem assim. Eu venho lá de trás. Erros, acertos, mas aí o que acontece? Como eles são muito sensíveis, você tem que ficar 24 horas ligado neles. Por quê? Fêmeas não tratam, aí algumas tratam bem, mas tratam um pouco com deficiência. Você tem que estar ajudando. Às vezes você tem que separar, porque senão você vai perder os filhotes. Então, assim, e a genética, eu trabalho muito genética e personalidade. Você tem que ver a personalidade do pássaro. Porque a genética, o pássaro vai trazer, só que a personalidade é o que mais diferencia pra mim, na minha visão. Tem uma personalidade de velocista, tem uma personalidade de comportamento. Ah, você verifica o... Olha que interessante, pessoal. Presta atenção nisso. Olha só, por isso que a gente vai aprendendo com cada criador. Olha o que o Maurício faz. Além dele cuidar da genética, de ser um bom pássaro de fibra, ele cuida a personalidade, porque eu acho que é interessante, porque nenhuma ave... Lembrando, pessoal, as aves são que nem nós, seres humanos, nenhum é igual ao outro. Sim, porque assim... É que interessante isso. Eu busco também, entre os machos, pra mim, o que me referencia, a base minha, são as fêmeas. as fêmeas tem que... Vamos se dizer, tem que ser superior ao macho, porque ela que vai transportar mais a personalidade pro filhote, certo? Claro, tem algumas cruzes que você vai fazer, às vezes o passo vai sair muito bom, só que não vai chegar no nível que eu busquei. Certo. Acontece, acontece. Isso é em qualquer criação, em qualquer ramo que alguém tenha. Só que eu busco muitas fêmeas, fêmeas com bastante CRO, que é a árvore genealógica, qual que foi os pais, eu busco todas as informações pra que eu consiga direcionar. Quando eu tiro algum filhote que aquela fêmea ou aquele macho dê o resultado, eu começo a direcionar. Eu vou passando, pego um outro macho que eu tenho referências, eu tenho machos campeões mineiros, eu tenho o meu paranaense, eu estou esse paranaense, tenho também, aí eu começo a direcionar eles. Vou passando nessas fêmeas. Pra ver o que eu vou ter de resultado com aqueles filhotes. Porque os filhotes, quando eu crio, pelo menos um ano você tem que ter um cuidado específico com eles. É muito sensível, Bill. É muito sensível. Eles têm mudança de tempo, eles já baixam a resistência. Se você não entrar com alguma medicação, não assim, mas pra que fortifique ele, você perde os filhotes. Pois é, isso já foi relatado nos vídeos de visitas que eu faço. depois nós continuamos aí com o teu manejo e coisa e tal. Por isso que é bom o podbio, pessoal. É uma conversa informal e vai aparecendo muitos assuntos. Já me relataram muito que o Trincaferro tem esse detalhe até um ano, ele passa por várias fases delicadas que muitos criadores perdem muito exemplares nesse período. É isso mesmo? Isso. Porque assim, eu tenho muita parceria com a Ampligem porque exames, sexagem, genotipagem, porque a gente precisa ter genotipagem pra comprovar. Isso tem que ser registrado. A maioria das minhas fêmeas é tudo genotipado. Então eu preciso de algumas respostas pra eu poder fazer o tratamento. Eu não vou assim, dou medicação porque ele tá daquele jeito. Não. O básico que a gente dá mais é mais um coxinom, todo mundo conhece, né? A gente dá pra pelo menos levantar num dia que tem um frio demais. Caiu a temperatura, você tem que tomar muito cuidado. Ah, ele é sensível mesmo. Muito sensível. Muita gente assim, ah, eu vou começar a criar Trincaferro. Eu falei, vai, mas vai com calma. Vai aprendendo, cria com menos, depois você vai aumentando. Porque assim, a perca de Trinca é bastante. Se não tiver olho direto controle. Porque assim, criador tem que olhar clínico, né? Tem. Bate o olho ali e fala assim, não tá legal. E eles precisam ter esse acompanhamento. Então nesse teu manejo você tem um cuidado enorme com os filhotes, isso? Muito, muito, muito. É assim, a gente tem que ficar de olho neles, né? Porque assim, como eu crio uns 50, aí eu ponho mais ou menos todos separadinhos, todos tem que, todo dia você olhar. Não pode deixar um dia. Você não pode passar um dia de se olhar. Porque assim, você pode deixar alguma pessoa pra cuidar, fazer uma limpeza? Pode. Só que a criação, os olhos do criador, né? Tem que estar lá. Não pode. Não pode se cuidar. Mas continuando então, tá dentro ainda dos trinca-ferro, que eu tô achando interessante aí a maneira que você conduz a tua reprodução lá no sentido da escolha que você vê do comportamento. então você escolhendo tudo isso, né? Aí você vai pros acasalamentos e depois disso ainda você fica acompanhando pra futuro. No caso, é uma corrente, né? Do bem nesse sentido. Isso. A gente faz poligamia. A gente faz... Eu utilizo um macho pra várias fêmeas. Nesse caso, eu tenho cinco machos. Eu uso cinco machos pra vinte e quatro fêmeas. Então você tem os galadores e vai fazendo o acasalamento conforme também você vai escolhendo as fêmeas pra cada um. Isso. Direcionando. Vou direcionando algumas cruzas porque eu falo, ó, eu não tenho essa cruza, vamos direcionar aqui, vamos criar pra ver o que a gente vai conseguir um resultado nisso. Porque assim, todos você vai ter resultado. Uns mais, outros menos. E você vai fazendo uma pré-seleção de tudo isso. Positivo. Porque assim, quinze anos criando, quinze anos, profissionalmente, quinze anos criando, você vem de lá, eu venho lá de trás. A minha genética é exclusiva a minha. É só a minha. Se eu, ah, vamos lá, lá eu peguei de outro criador alguma, trouxe alguma parte pra dar um complemento, sim. Um up. Um up, isso. Aí eu peguei, vou cruzando, vou cruzando essa... Você vai fazendo a tua ave. A minha genética, vamos falar. Eu faço a minha genética, a minha criação. Olha que interessante. Agora chegou nos bastidores, mais um criador aí, Danilão, da Ampligem, também criador de parceiro e formes. Mas assim, nos trinca-ferro, Maurício, pra você chegar num bom resultado, porque é tudo um conjunto, né? lá no teu criatório. Como é que é isso no sentido de manejo de alimentação, gaiolas, o cuidado, como é que é o dia a dia dentro do Criador o Reis? Dia a dia. De manhã, eu passo na criação, tem que ser bem cedo, né? Porque sete horas eu já vou pro meu outro trabalho, né? De manhã eu passo... Fala, fala do trabalho, o que que tu fala? Trabalha. Tranquilo. Aqui nós já tivemos um representante de cachaça Jamel e agora você é também de bebida, hein? Trabalho na Ambev, trabalho na Virginia, que é uma empresa aqui de Maringá. Trabalho nove anos lá. Então eu tenho esses dois trabalhos, tanto a minha criação como a minha empresa que eu trabalho. Então eu entro sete horas. Antes das sete, eu tenho que ver, dar uma geral... Ah, você vai pra empresa às sete, mas antes vai pro criatório. Criatório, cinco horas, cinco e meia, tem que estar de pé. Sério? Meu Deus do céu! Então assim, fica bem assim, corrido o dia. Aí você sai, você sai, faz todo o manejo com os pássaros, completa alguma coisa que precisa, põe uma papinha, porque a papinha segura eles até eu chegar no lado do almoço, porque tem alimentação, mas é uma papinha pra filhotes ali, você tem uma alimentação pra ele fácil de ser digerida, mais úmida, mais molinha. Então assim, eu coloco essas papinhas pra eles, aí vou tranquilo pro trabalho. Chega o meio-dia, tenho duas horas, nesse aí, de novo, faço a geral, põe uma banheira, troca alguma água que precisa ser trocada, e daí depois, cinco horas atrás, eu saio, volto. Tem dias que a gente passa um pouquinho mais, a gente deveria pôr eles pra dormir mais cedo, mas vamos esperar um pouquinho porque é o tempo que eu tenho pra dar uma geral em vocês. Daí eu vou de novo e faço a geral lá nos passos pra deixar tudo tranquilo. Os viveiros são mais fáceis, porque assim, lá você, quando você troca, você tem as banheiras, você troca, e troca a alimentação, uso bastante alimentação boa, até a nutribiótica. Já entrou em contato? Já, o Hugo, que é o vendedor meu lá, ele mandou pra mim, tô com bastante suprimento lá pra fazer o atendimento no meu criatório. Você sabe que me chamou a atenção já, vou continuar, porque eu achei maravilhoso, pessoal, eu ia pedir pra ele como é que seria a vida dele sem aves, como é que seria sem os teus pássaros. Ó, a gente tem... Tá impregnado, pessoal, olha, vocês prestaram atenção o que o Maurício faz, ele acorda cinco e meia da manhã, vai pros seus pássaros, dá uma geral, vai trabalhar, volta meio-dia, de novo lá no meio dos passarinhos, volta à tarde, vai direto pros passarinhos. Como é que seria, tu tem noção se a tua vida, como é que seria a tua vida sem? Só um pequeno pensamento? O trabalho exige muito da gente, porque assim, a gente trabalha com pessoas e comportamentos, personalidades diferentes, dá o seu estresse. aí você chega nos pássaros, você... Pai do céu! É a terapia, não tem outro. Que mundo maravilhoso, né? Eu acho que nós, né, Maurício, nós... Será que nós trabalhamos, Maurício? Mostrando essa... Esse mundo, esses criadores... Gente, eu sou feliz, porque eu sempre queria isso. Quando eu comecei esse projeto do Biopássaro, usar vitrine dos criadores do Brasil, junto com a Ampligem, começou tudo lá, junto com a Ampligem, lá em Chapecó. Mas, enfim, era um sonho que hoje está sendo realizado, de viajar para todo o Brasil e mostrar, mostrar criadores. É a verdadeira vitrine. E eu agradeço de coração a todos vocês que se inscrevem, a todos vocês que compartilham, a todos vocês que dão um joinha, porque vocês fazem parte, hoje, pessoal, de média, de meio milhão de pessoas que acompanham a ornitologia. E eu me sinto sempre emocionado de poder mostrar o lado bom, a alegria. Olha o Maurício aqui, feliz, a vida dele é voltada a isso. Então, não tem palavras. Mas assim, Maurício, eu não esqueço, voltando agora dessas emoções de passarinheiros, o que me chamou a atenção da Nutribiótica, e ela entrou, a gente estuda antes dos parceiros entrarem no canal, inclusive foi estudado o laboratório também, viu? Só entrou ampligem porque é ampligem. Mas enfim, me passaram uma imagem e eu vou visitar essa fábrica em breve, nós vamos gravar lá dentro, porque eu achei fantástico. Vamos falar do que você cria para seriformes bicureto, né? É, já para seriformes é bicureto. É a psittacídeo silvestre e é o bicureto. Tá, vamos falar certo aqui. Cara, eles fazem a extrusão com o inseto, o inseto próprio, eles trituram os insetos, olha o detalhe, e fazem a extrusão com o inseto, isso eu nunca vi. Então, para vocês do ramo de parceiriformes, silvestres, eu acho que é maravilhoso. Eu, assim, eu direcionei um pouco por frutas. Ah, tem a extrusão por frutas. O banana com mamão e a beterraba com... Esqueci a outra frase. Ah, eu não vou me lembrar. Eu não lembro. Mas é feito a extrusão com... Mas eu estou usando essas duas. Mas sabe o que foi diferencial na nutribiótica? Foi o quê? Todas são umas bolinhas. Algumas um pouco mais fácil de digestão, mais para quebrar ela, né? O que eu vi na nutribiótica, elas são tipo um floquinho. E, ó, não sobra nada. Você não tem desperdício. Não tem. Eu adorei também o desenho da extrusão. Porque ele pega ali... É tipo um biscoitinho. E eu não tenho explicação. É um negócio diferente. E o cheirinho, pessoal. Dá vontade de comer. Quando for o de frutas, dá vontade de comer. Não tem um cheiro bom, hein? Mas, enfim, vamos voltar lá na passarinhada agora. Tá, beleza. Mas eu quero saber realmente, então, além da extrusada que nós comentamos, ainda estamos nos trinca-ferro do criador, o rei. Então, chegamos lá nos canários da terra. O que você fornece? Porque, gente, a alimentação em parceriforme silvestre muda muito. Eu já vi muitas situações porque tem aves que são mais propensas a frutas e tem aves mais propensas a grãos, tá? Então, isso é normal. Que nós já vamos falar do canário da terra. O que você fornece propriamente dito lá para os trinca-ferro? Comida, alimentação. Alimentação. Eu tenho as frutas que isso aí é de praxe meu. Eu uso só mais líquido, né? São pepino, uma laranja. Isso aí é normal. Agora, extrusada nutribiótica. Eu tenho vários lá. Tenho manutenção. Tenho todas. Eu comprei uma quantidade para deixar lá como estoque para mim e fazer um teste com... Agora, essa última que eu peguei foi essa banana com mamão. Vou fazer um teste com ela. Mas as outras com a beterraba lá, nossa, foi muito bem aceito. Gostei bastante. Até falei com o Hugo de parabéns pelo formato também que nós estávamos conversando sobre o formato de floquinho. Isso aí não tem desperdício. Diferente de outras rações. Porque eles começam a pegar e eles vão jogando fora. Ele vê a facilidade de alimentação e ele faz isso. Então, eu utilizo isso. Eu utilizo essas rações. Água à vontade. Então, assim, principalmente, eu quero fazer um sistema de água para poder abastecer e não ficar com deficiência em algum bebedouro que vaze ou alguma coisa nesse sentido. Ter algum sistema dessa forma. Já está em planejamento isso aí. Então, eu vou querer pôr por causa que são muitas gaiolas. E o que eu estou fazendo para facilitar na água é aqueles bebedourinhos tipo de hamster. Ah, é aquele diferente. Mas você deixa um outro bebedouro normal. Normal, porque ali tem riscos. Se não tiver um furinho em cima, a água não desce. Se ela pôr comida lá em top. Então, é um risco. Então, sempre um bebedouro e aquele lá. É uma outra opção para não ter um risco de perda. Agora, fala aí. Eu vou aproveitar ao vivo aqui lá para o André e o Hugo. Como é que é a ração no Tribioca? O que você está achando dessa novidade? Ó, excelente. Até o cheiro, você falou. É, cara, maravilhoso. Só abrir, você sente longe o cheiro da ração. Elas são uns flocos. Floquinhos, né? É bem achatadinho. Fácil de digestão. Certo? Desperdício zero. E agora tem uma nova chegando, segundo o Hugo que você passou aí, né? Com banana, é isso? Isso. Chegou agora que eu vou fazer o experimento ali e ver como que vai ser a aceitação. Porque a de beterrabas aceitaram bem. Agora é mamão com banana. Olha o depoimento, pessoal. Eu estou aqui ao vivo, estou mandando lá para a nutribiótica, porque isso é bom para eles incrementando cada vez mais. E aqui é depoimento, então, de criadores. Estamos gravando o Podbio, pessoal. Que coisa boa. Você que está do outro lado nos acompanhando nas plataformas de podcast e também no YouTube. Mostrando sempre o mundo da ornitologia. Será que partimos para os canários da terra já? Tá, assim. Mas antes nos trincaferros, só repetindo. Você trabalha com quantas matrizes hoje? Entre fêmeas e galadores. Hoje, pelo espaço que eu tenho dos viveiros, são 24. 24. 24 matrizes fêmeas. Tá, e eu sou lá de Chapecó, Santa Catarina, certo? Certo. Aí eu quero um trincaferro. Você é criador comercial, certo? Certo. Certo. Tá, como é que eu procedo? Eu te encontro no Instagram? Opa. Arroba Criador o Reis? Isso. Tá, e como é? Você entrega lá pra mim? Entrego. Pode ser via aérea, via terrestre ou eu mesmo faço frete. Meu Deus de minha! Sabe por que é Maurício? Viu só? O Maurício faz isso também, hein? Vai ao vivo às vezes, né? Entregar aves. Então, pessoal, no arroba Criador o Reis você pode adquirir aves com nota fiscal, aves que são de criação e ambiente doméstico da nossa fauna brasileira. É isso que eu falo sempre pra todos vocês que nos acompanham. Todos os criadores, não importa o segmento, nós somos preservadores da natureza. Se você não sabe disso, é real. Porque cada ave adquirido de um criador aí que está tudo certinho, que tem nota fiscal ou tanto exóticos como os próprios domésticos, cada ave adquirida de um criador é uma ave a menos retirada clandestinamente da natureza. Canários da terra é outra paixão, né? Que quem não conhece um canário da terra e você cria, né? Como é que é? É muito diferente do trinca-ferro? Como é que funciona isso? É o oposto ao trinca-ferro. Sério? É, porque assim, os canários são facilidade de criar. Eles chocam, criam sozinhos, não tem preocupação. Deixando alimentação pra eles, com qualidade, é claro, né? Deixa pra eles e vão tratar os filhotes tranquilo, diferente do trinca. Que às vezes você deixa até um período pra a mãe dar aquele anticorpo, aí você tem que depois ajudar a tratar. Agora o canário não, você pode deixar que elas tratam até o final até a gente separar eles. Agora outra perguntinha, tá? Trinca-ferro, canário da terra. Na hora da fibra, qual que é o mais briguento? O pessoal fala que o trinca-ferro é briguento, ele vê o outro e quer quase saltar fora da gaiola. E o canário? Trinca e canário, os dois. Tem praticamente uma personalidade de territorialista, né? Então sim, são briguentos também. Os canários são. só que a minha paixão é ir num torneio, levar um canário meio a um filhote e fazer aquele espetáculo, né? Que isso aí é um prazer, não tem como. Então são os dois de fibra de brigar. O brigar que eu digo, pessoal, é assim, é que tem aquela ave, até tem uma entrevista do Danilo Cavicchioli também aqui no Podbio, que ele fala que tem umas aves que não são tão quentes, são mais frias, um exemplo, o coleiro, que ele cria, inclusive. Então por isso que eu quis te pedir, né? Ainda não tinha feito uma comparação de trinca-ferro e canário-da-terra. Então ele tem uma facilidade melhor o canário-da-terra na reprodução, né? E no manejo também? Como é que é, Maurício? Não é fácil, o canário é tranquilo, não tem assim, não tem aquela tensão que a gente tem por trinca-ferro, mas o canário, você põe a comida, troca, faz a limpeza, aquele banho de sol, aquela banheira, acabou, não precisa mais nada. Aí o que você? Trabalha a mesma forma de genética, personalidade, a mesma forma. A mesma forma, o manejo é o mesmo, nesse sentido. Não é criar, vai lá, vou criar qualquer coisa, pode até sair alguma coisa, mas é muito mais raro, difícil. Então você tem que criar com coisa boa. Não adianta criar com qualquer... Cria pangaré, vai ter pangaré. Gostei dessa, hein, João? Você que tá nos bastidores aí. Não, tem que criar com coisa boa, porque a gente vai direcionar pra um caminho melhor. agora os canários meus, é também outra situação. Por que que eu direciono trinque canário? Porque são referências. Então assim, filhotes estão dando muito resultado por causa do trabalho que foi feito lá atrás, pra chegar onde a gente tá. A criação tem que ser isso, você tem que investir. Tem que investir em coisa, pássaros bons, com personalidade e qualidade. Vai ter o resultado. Mas o canário da terra, ele é granívoro, né? Vamos falar da natureza, é uma ave que procura grãos pra se alimentar, até no formato do bico, né, pessoal? É completamente diferente do trinca-ferro, né? O trinca-ferro, na natureza, ele é mais fruta, ele vai comer inseto ou outra alimentação, você não tem mais a fruta. Então, aí vem a pergunta. Nos trinca-ferro, aí você também, além que você vai falar aqui, mas você deve fornecer também em sementes, isso? Não, eu não tenho esse... Ou já tá só na estrusada? É, eu não tenho esse direcionamento pra semente, porque como o trinca-ferro é bem sensível, a semente, eu tenho, assim, é particularidade minha. Sim. Onde é marzenado? De onde vem? Entendeu? Que pó vai ter ali? É lavado? Não é lavado? Às vezes fala que é lavado, não é. E daí, eu não dou semente. É só estrusada e verdura. Ah, pro canário da terra? Não, pro trinco. Ah, pro trinco. Isso. E pro canário? Canário da terra, só alpiste. Só alpiste? Não dou painço, não dou nada. Proteína pura. E estrusada, é claro, né? Ah, eles pegaram bem a estrusada? Pega, pega bem a estrusada. E fornece alguma coisa de verde, frutas ou não? Aí, assim, gosta de uma laranja, pedacinho de laranja, pepino pode dar, tranquilo, aqueles almeirão. Mas por que que vocês falam? Ah, mas é uma outra curiosidade. Por que que o criador de parceriforme silvestre dá muito pepino? Onde que eu vou tem pepino? É o que eu... É... Se há um problema num bebedouro, igual nós estávamos conversando anteriormente. Certo. Se deixa o pepino, ele vai ser hidratado ali. Teve dias que chegou a 40 e... 40 graus, 39, 38, né? Muito quente. E se você descuidar, vaza um bebedouro, eles começam a querer tomar banho num bebedouro, pode acabar a água do bebedouro, por isso que eu coloco o outro também. Pode entupir lá também, então sempre fruta. Claro que não é todo dia, eu não tenho, assim, o tempo tanto pra pôr todo dia, mas duas a três vezes por semana tem fruta. E eles necessitam de muita limpeza? Como é que é o processo teu? Porque a gente sempre preconiza, não importa o que você cria, mas que você tenha um cuidado também de higiene com as aves. Isso vai remeter até a serem mais saudáveis. Você tem um cronograma disso? Como é que funciona lá no Criador Reis? Principalmente os viveiros, que não são fundos que saem, eu troco areia. Duas vezes por ano. Isso cada seis meses eu troco areia do fundo dos viveiros. Isso das fêmeas. Certo. No viveiro. Nas gaiolas... Ah, que elas ficam nos viveiros, nas fêmeas. Isso, entendi. Aí eu faço a troca da areia no fundo. Certo. Porque vai acumulando cada seis meses, não tem como você trocar, vamos dizer, igual, diferente da gaiola, né? Aí eu faço essa troca nos viveiros. As gaiolas, é limpeza. Você faz a limpeza das grades, você tem que ter um tanque pra poder pôr essas grades pra que dissolva e você consiga lavar com facilidade. Você deixa as grades, o fundo também dá essa lavada. Quando você vai... Também é seis em seis meses eu faço lavagem das gaiolas. Porque o trinque, ele suja muito. Ele... É diferente do canário. O canário tem, assim, a higiene, ou, assim, é que a fruta ele come, ele joga pra tudo que é lado. Até molha muito no bebedouro. Isso é deles, pra amolecer a ração. pra comer. Então fica muito sujo. É tipo os cacariques, então, nos piscitacídeos, né, Liminha? Os cacariques nos piscitacídeos, imagina, eu acho que é um... É o trinca-ferro, então, de vocês. Faz um bagunção, mexe na água e come fruta. Mas é maravilhoso mesmo assim, né? Só que tem que ter um cuidado maior, né, Maurício? Ah, claro. Tem... Você vai... Tem o tempo de você tira a gaiola, lava ela lá a cada seis meses, faz a... Eu tenho uso... Eu gosto de usar muito o cloro, né? Pra deixar uns cinco, dez minutinhos agindo, depois eu enxago, lavo, enxugo e guardo. Tá, mas assim, ó, você também participa de campeonatos, né? E graças a Deus, pelo que a gente tá vendo em todo o Brasil, devagarinho, com todos os cuidados necessários, estão voltando os campeonatos, não só de parceiro e forme silvestre, mas também aí de exóticos e toda a linha doméstica em todo o Brasil. Tem uma preparação específica? Como é que você faz com as tuas aves? Tanto os trinca-ferro como os canários da terra. Como que tem que proceder pra você chegar lá e ter chance de uma disputa boa? Eu, assim, praticamente eu tenho dois pássaros meus que competem. O nome? Fala o nome deles! quase, claro! A Asterix, ela é de... Ela foi campeão mineiro 21, 22. Asterix? É. E o Bilix? Ah, lembrei do filme, o Asterix, legal! Tem esse... Esse aí foi campeão mineiro 21, 22. Ele está comigo agora. Chegou recentemente agora a aquisição dele, né? Eu tenho o TSI também que competiu em... TSI! TSI. Competiu agora no Paranaense de... Antes de não ter os torneios, anteriormente no ano ele ficou em terceiro no Paranaense e nono na Copa do Brasil. Só que o interessante, por isso que eu falo, tem que criar coisa boa. Eu tenho três filhotes sendo revelados aí, Brasil afora, Minas, tem um tal Lorde. Esse trinca, criação minha, passarinhos que vai competir no Nacional. Ó, daqui a pouco o pessoal vai aparecer um Bil, hein? Que quem sabe vai sair um... Alguém vai colocar o nome Bil no pássaro aí. Hoje ele está em BH, Belo Horizonte. Ele vai ser... Como não deu pra ele participar do Nacional do ano passado, porque houve a restrição, né? e tal. Vai ter agora, torneio. Ele vai competir no Nacional, esse Lorde. Eu tenho no Espírito Santo Alarme, outro filhote da criação minha, pai e mãe minha, tá? Pai e mãe minha. Trabalho teu. Teu, meu trabalho. Aí, vai estar no Espírito Santo, vai competir também, outro passo com médias muito altas. E tem o CPM que aqui está... Esse está comigo, esse filhote. Outro filhote com oito meses cantando lá acima. Quem que batiza? Eu. Você que batiza. Olha os nomes, ali minha. CPM. Muito bom. E os canários da terra? Canários da terra. Outra... É igual eu falei. Ele achou que eu ia esquecer dos canários da terra. É a criação. É fazer coisa boa. É igual eu falei. Eu tenho canários dando resultado em roda. Principalmente na região de Cascavel, assim, eles me procuram muito, porque lá tem vários criadores que adquiriram filhotes meus. Um foi campeão paranaense. Filhote meu. Tem outros que estão disputando também. Antes disputou porque era pardo. Porque não pode... A roda de carnário não pode ser pássaro sem cravo. Não tiver cravo, ele tem que ser... Ah, tem que ter a marcação, né? Tem, é. Ele tem que competir com os pardos mesmo. Não pode entrar na roda do adulto. Porque com cravo já é adulto. Já é adulto. Isso é das regras da COBRAP, né? Certo. Então, assim... Ah, mas tem a disputa com os pardos, então. É, só os pardos. Só os pardos e só os com cravo. Só. Então, assim, os primeiros colocados deu bastante meus filhotes. Vários adquiriram, levaram com oito, nove, dez meses passarinhos dando média alta na roda de pardo. Agora, que vai voltar aos torneios, esses passos que estão no pardo vão entrar para os adultos. Já estão com o cravinho. Eu também fiz duas aquisições de dois canares de roda para investir mais na criação. São campeões em São Paulo, campeões nacionais, roda nacional também. Trouxe o nome deles. É Meteoro. Vamos lá. O meu é Mandaguari, já é campeão várias vezes. Mandaguari? É. Campeão várias vezes e veio esse forró pesado. Tem esses três. Forró pesado, hein? Olha os nomes, pessoal. Eu acho impressionante a criatividade dos criadores de pasteliformes silvestres. São nomes fantásticos. Mais um detalhe, depois você continua aí. Já está incrementando, eu não falei de mutações. Tem alguma coisa de mutações ou ainda você está só com a linha padrão ancestral? Trinca ferro, não. Só linha padrão ancestral. Eu assim, eu não gosto... Cada um tem um gosto. Eu não gosto de... Não tem os vários tipos de trinca. Tempera viola, pantaneiro. Não gosto. É trinca ferro, saltador, similis. É o legítimo, padrão ancestral. É isso. Só crio dessa forma. Certo. E no canário a mesma coisa. O canário, o que acontece? Porque às vezes quando você adquire um canário, ele pode ser fator normal, certo? Só que ele pode trazer na genética dele a portação da mutação. A mutação. Aí você começa a ter mutações. Então o meu também tem mutações. Mas e daí nessa mutação você consegue também ter a fibra, porque já vem do padrão ancestral, né? E às vezes alguns canários, mutações, são tão melhores que o fator normal. Que é o canário normal, meio esverdeadinho e amarelo, né? Maurício, você viu? Rapaz do céu! A prosa tá tão boa! Olha aí quase uma hora de entrevista. Você falou... Não passa rápido? É, rapaz! Não, ainda não, mas quase. Pessoal, quero agradecer então a todos vocês que estão nos acompanhando nas plataformas de podcast. também no YouTube. Vou agradecer aqui os nossos patrocinadores Ampligem, o melhor laboratório do Brasil, choquemaster.com.br, também arroba nutribiótica oficial, o www.comercialpenafirme.com.br, e nossos amigos veterinários do arroba Zovete, dando assessoria de abertura aí de criadores comerciais e também mantenedores em todo o Brasil. Olha, eu ficaria com você aí duas horas, mas eu acho que o que eu queria mostrar e falar de você, do teu criadouro, do cuidado e do entusiasmo, porque você me deixou na quarta entrevista desta série aqui, porque vocês vão ver uma a uma depois. e você veio com entusiasmo muito bom e a paixão que você tem pelas aves, Maurício. Eu agradeço de coração tirar um tempo lá do teu trabalho, veio até nós para gravar e passar tantas informações legais e muitas dicas, hein, pessoal? Olha, dicas importantíssimas aí na criação de Trincaferro e também de Canaios da Terra. Obrigadão, viu? Por estar aqui. E agradeço vocês, todos, pelo trabalho que vocês vêm fazendo e vai ter continuidade e, cara, sucesso para vocês também e continuam nesse trabalho aí para fortalecer nossa classe. Que coisa boa, pessoal! Hoje, então, aqui com nós, olha que legal, o Criadoro Reis de Maringá, Paraná, lembrando que ele é um criador comercial, é só você entrar no arroba Criadoro Reis que ele vai mandar a sua ave para qualquer parte do Brasil com nota fiscal. É disso que precisamos, Criadores Sérios para mostrar aí a Ornitologia, o lado bom da Ornitologia. Obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando, você que se inscreveu, se por um acaso você não se inscreveu lá no YouTube, se inscreva, o joinha é importante para o nosso trabalho e compartilhe os nossos vídeos. E para você que está aí nos ouvindo nas plataformas de podcast, um grande abraço, obrigado pela audiência e espalhe aí para todos os teus amigos aí que nós estamos também agora nos podcast. Um grande abraço e até o próximo encontro então aqui no Podbill. e até o próximo encontro e até o próximo encontro